Fala turma, beleza? Bom, é o seguinte, chegou uma coisa pra mim aqui. Eu tava no sítio, cheguei agora no sítio e minha vizinha veio aqui e bateu e falou, ô moço, chegou um pacote pra você aí. E eu nem sei o que é. Diário de Intruder. E se você tá entrando agora, já deixa o seu like aí e pare de graça. Inscreva-se no nosso canal. Eu nem lembro o que que eu comprei. Eu vou abrir agora aqui e nós vamos ver o que que é, do que se trata, ó. Lá, 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 Correios, Shopping. Deixa eu ver aqui, tá meu nome, Leandro Alves, então é eu mesmo, é meu mesmo. Vamos ver aqui. Tem aqui uma declaração de conteúdo. Couturno Militar, Tático, Exército. Bop, Coro Legítimo. Tamanho 42, preto. Foi eu que comprei mesmo, é um Couturno. Faz tempinho que eu comprei já, hein? Demorou pra chegar, vamos ver o que que é. Aqui, veio como veio. Vou mostrar pra vocês aí se é bacana, se não é. Se vale a pena, se não vale. Isso aí, caixa grande. Comprei 42 porque eu costumo 41, mas eu fiquei com medo de ficar apertado. E é bonito o bicho, hein? Aí, ó. Aí, o Couturnão. Couturno Salazari. Salazari Motorcycles. Aí, ó. Ó, faz tempo que eu comprei esse Couturno. Comprei pela Shopee. Demorou um tempo pra chegar. Mas, pelo preço que eu paguei, 129 reais. Valeu a pena, hein, ó. Couturnão pra viagem. Pra ir lá pro Chile. Então, começaram a chegar as compras pra nova viagem aí. Bom, esse aqui eu comprei porque eu já precisava mesmo, então. Eu já precisava de um Couturno, de uma bota. Então, esse eu comprei. Mas eu tô pobre, pobre, pobre de marré. Então, não tenho patrocínio de ninguém. Tô procurando aí alguns lugares, algumas empresas, algumas lojas, alguns amigos. Alguém que me patrocine aí, que me ajude aí nessa viagem. Não, que não seja com dinheiro, mas que seja com alguma coisa, alguma ferramenta, algum utensílio, alguma coisa que eu vá usar na viagem. Tá vendo isso aqui? Parece que não. 129 reais, mas vai ser uma coisa muito, muito, muito útil na minha viagem. Mais útil do que muita coisa que a gente paga muito mais caro aí. Então, se você puder colaborar sempre aí com um motociclista viajante, que vai viajar pra longe, sozinho assim, e cria conteúdo pra vocês verem aí no YouTube, na internet, colabore. Às vezes, 30 reais pra abastecer um tanque de gasolina, às vezes uma capa de chuva, uma luva, alguma coisa que você, às vezes até tem aí, não use, nunca usou, tá aí parado. Às vezes você colabore pra gente, é muito útil. Beleza? Então, hoje, minha bota coturno aqui, que veio de longe, inclusive, eu comprei na Shopee, paguei 129 reais, tá aqui. Vai ser muito útil na minha viagem aí. Beleza, turma? É isso aí. Então, você está no canal diário de Intruder? Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e dê o seu like no vídeo. Valeu, um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!